A exatos 110 anos, os japoneses começaram no Brasil a saga recheada de histórias de sofrimento, superação e conquista. Três décadas de parte dessa narrativa se passaram no Japão e estão sendo apresentadas em uma mostra fotográfica no Museu da Migração Japonesa ao Exterior, em Yokohama. Objetos e fotos contam em detalhe os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O material é parte da exposição permanente do museu, que fica dentro do prédio da Jaica, em Yokohama. A partir de agora, o visitante também pode conhecer outro trecho dessa história. A gente foi pensando nos momentos importantes, então, por exemplo, um momento muito marcante, que foi no período de 2008, 2012, que teve a crise financeira, teve o terremoto, o tsunami e o desastre nuclear. Foi um momento de crise, porque, por um lado, muitos brasileiros voltaram, mas, por outro lado, foi um momento crítico, não só pela crise, mas porque modificaram também. E eu acho que foi um momento que fez todo mundo perceber que não eram mais recassegues. Foi um momento de reflexão, acho, para todo mundo. A amostra Os Brasileiros no Japão foi organizada pelo Consulado do Brasil em Tóquio, Jaica e Museu de Yokohama. As imagens em preto e branco mostram a trajetória de todos, e também de quem retratou todos esses momentos. O fotógrafo gaúcho Júnior Maeda tem quase 30 anos de Japão. Na fotógrafa, a gente fala que tem que ter enquadramento, tem que ter composição, que é o correto, mas só que essas fotos aqui da Caciga, elas não estão muito preocupadas em composição nem enquadramento. Elas estão mais focadas em mostrar aquele sentimento daquela época, né, que a gente tinha, né, que a gente não fazia nada de tão interessante a não ser trabalhar e o pouco que a gente fazia de diversão às vezes não supria a nossa carência, nosso desespero de estar tão longe da família, né. Então, o trabalho em fábrica é difícil, tem saudades do Brasil, né, mas isso não é exclusivo dos brasileiros, né. Todo o processo de imigração passa por isso, então seria uma espécie, um início do movimento de imigração. Conforme o tempo vai passando, né, as pessoas vão se integrando e vão conseguindo se adaptar melhor. E aí, aqui no meio, por meio desses documentos e outros materiais que mostram a história, né, momentos importantes da presença dos brasileiros aqui, né, como o momento da chegada ali no aviãozinho da Baribe, contratos de trabalho, né, mostrando ali os descontos que eram feitos de passagem aérea, que no final o trabalhador ficava com muito pouco, né, pra sobreviver ao resto do mês. Aí tem aqui quando começam a surgir as escolas brasileiras, os supermercados brasileiros, e depois, os consulados também, né, do Brasil, começam a surgir aqui por causa dos brasileiros que vieram. Tudo é nostalgia. E esse trabalhador aí, ele tá usando esse uniforme sujo, porque agora, é, o processo de exigir, exigem que troquem de uniforme e tudo, mas naquele tempo, como a gente vinha com o intuito de guardar dinheiro e voltar o mais rápido possível, a gente não trocava o uniforme, a gente tentava usar o máximo que pudesse pra poder deixar de gastar, né, pra poder não ter tanto gasto assim pra poder juntar mais dinheiro e voltar mais rápido. Isso aqui é engraçado, porque naquele tempo, como a gente não tinha a intenção de morar aqui, ficar muito tempo, então a gente usava o nosso futon como mesa, como sofá, como cama, como tudo que a gente pode imaginar. E quando o coração apertava, lá estavam os amigos. A gente ia nas máquinas aí, lá a gente contava nossas mágoas. Os brasileiros conseguiam as mobílias na mesma fonte, o lixão. Até tem uma anedota aí, que eu peguei um refrigerador de duas forças e três gavetas, coloquei num carrinho, liquei, levei pro meu apartamento, subi até o quarto andar e quando eu liguei, no dia seguinte, tava tudo alagado, o chão e não funcionava. Quem chegou no Japão no início dos anos 90, guarda histórias parecidas. Naquele tempo que a gente fazia fila pra poder fazer, por exemplo, o Brasil, né, Então não eram todos os telefones internacionais que aceitavam ligação pro Brasil, né, com o cartão. Então a gente ia num ponto específico, né. Então o único ponto que tinha naquela região que podia fazer ligação internacional, ficava uma fila de gente esperando pra poder ligar, né. E essa época aqui que eu fiz a foto, que eu tentei relembrar, é a época dos cartões japoneses. Nem tudo ficou pra trás. Jornada longa ainda é parte da rotina de muita gente. Ele tá trabalhando num trabalho que tem que mexer as duas mãos, só que a cabeça dele não tá no trabalho. A cabeça dele tá no Brasil, tá num sonho, tá num projeto, tá cantando uma música. Ele tá fazendo alguma coisa que não tem nada relacionado com o trabalho, né. E isso aí é uma imagem de muito decasseio de hoje também, que é que a gente tá acostumado a sempre fazer a mesma rotina, que a gente movimenta os braços, a gente trabalha e a gente fica pensando em outras coisas. E isso que faz a gente passar o tempo, o tempo ser mais rápido, Se ele se preocupar em concentração no trabalho, essas 12 horas na verdade tem a sensação de 20, 30 horas. Então ele continua ainda fazendo essa mesma coisa. Mas tem muita gente que fez diferente e conseguiu construir outra história no Japão. E desse lado, a gente pegou alguns casos de sucesso de pessoas que conseguiram sair desse momento de dificuldades e se destacar em outras áreas. A Dilson Taducoro é um dos retratados como brasileiros em destaque. Ele veio como decassegue e hoje tem uma empresa que fabrica peças e faz montagem de trens, inclusive o trem bala Shinkansen. No momento em que eu estou, foi almejado. Simplesmente resultados de trabalho. A ideia desse lado aqui é mostrar como, embora seja difícil, é possível você participar da sociedade japonesa de várias outras maneiras. Às vezes a pessoa se sente um pouco presa ali na sua rotina, mas tem aqui alguns exemplos e inspirações para mostrar que é possível também. A exposição Brasil-Japão 110 anos de vínculos humanos pode ser vista até o dia 2 de setembro no Museu da Migração Japonesa ao Exterior. Ele fica no segundo andar do prédio da Jaica, em Yokohama. No dia 8 de julho, o empresário Walter Saito vai dar palestra sobre os 30 anos da presença brasileira no Japão. Bem, eu só tenho a agradecer de estar nesse meio, de ter esse contato, essa vivência com as pessoas brasileiras, com um país tão distante. Todos os brasileiros que eu encontrei até então foram pessoas muito agradáveis, muito amigos, pessoas, pessoas assim que querem se interar à comunidade. Conheço as mães, muitas mães, pessoas que trabalham junto comigo que também pensam da mesma forma. Eu vejo muitos casos assim de, às vezes, faltar um pouco de amor ao próximo. Muitas pessoas que às vezes sabem japonês e não se propõem a ajudar o próximo. Muitas pessoas já vi que, por mais que saibam, que sabem, não passam para o próximo, não tentam facilitar para o próximo. Então, acho que às vezes falta um pouquinho de amor ao próximo. Mas, aos poucos a gente vai chegando lá, né? Vou dando um pouco de exemplo para o outro.